Tô comendo Opa, Calma, calma Ai eu tô boa firmeza FIMEZA PA CARARIO TE UM CAIL PORRA Vitor, você caiu PUTCA COO O pior que eu tô mais a chingando Eu quero chingar as cuidadas fuizas E eu tô comendo PORRA Caralho, amigo Eu tô do inicio Meu, não existe isso não, véi Não, não existe não, pô Não existe não, véi Vai tomar no cu, véi Essa parte da laranja é muito escrota Que é doida Não, véi Filha da puta, véi Vai tomar no cu Tá ligado? O que é o sentimento de putice É isso aí, véi Tá ligado? Você tem uma brecha desse tamanho, véi É pequeno pra caralho, véi Mal passa o bagulho Você vai e consegue cair, véi Você consegue fazer a coisa mais difícil que tem Que é cair e voltar pro início, tá ligado? Sai dentro do barril O que sai dentro do barril? Água ou esperma? Eu acho que deve ser esperma Um dos caras que gozaram nele Do bukake Olha só Sim E aí É E aí Que você quer?